Quem frequenta a Avenida Litorânea já deve ter percebido a presença de um homem morando dentro de um carro e trajando roupas diferentes que lembram um pirata. Mais conhecido como Mahatma ou Pirata do Calhau, Antônio Carlos, de 41 anos, tem em sua vida como companheiro um velho fusca vermelho. Pneus furados, tintura esmaecida, panos e papelões são algumas das características de sua moradia. Há 23 anos, viajando pelo Brasil, Antônio luta pela sua sobrevivência, fazendo apresentações itinerantes em bares e restaurantes ao longo da Orla da Litorânea. Eu enveredei na arte por questões básicas, certo? Por a questão de necessidade de subsistência. Porém, a arte é instrumento de sabedoria, né? Então, revelou também o meu lado, assim, entre aspas, sabido. Não estou dizendo que sou sabido, né? Mas a arte evoluiu o ser humano na parte espiritual e na material, né? Longe da família, o artista conta com a ajuda para a alimentação de comerciantes e de pessoas que por ali passam. Nascido em Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, Antônio tem quatro filhos e diz que desde muito novo, teve que assumir responsabilidades de gente grande. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha a responsabilidade do senhor de 40 anos de idade. Meu pai foi embora e eu tive que assumir a família e com 10 anos de idade eu já tinha a responsabilidade do senhor de 40. Agora eu estou curtindo meus 10 anos, entendeu? O que eu perdi quando eu era criança, entendeu? Então, isso aí já foi coisa. Essa minha liberdade, essa minha vida já é uma conquista já de Deus, já é uma dada de Deus já por todas as aprovações que eu já passei na vida e tudo. Entendeu? E teve depois minha família também em particular, meus quatro filhos e tudo. Aí é outra história, né? Tranquilo com seu inseparável violão, Antônio fala sobre o comportamento das pessoas quando vê nesta situação. É muito preconceito em cima do lado excêntrico, né? Da liberdade, do pirata, entendeu? Essa liberdade que eu tenho. Mas graças a Deus o meu relacionamento são todos com pessoas íntegras, entendeu? Pessoas de formação cultural, autoridades. Após idas e vindas, o artista comenta que veio morar em São Luís há dois anos, quando prestava serviços de ilusionista a um armazém da cidade. E após ter saído do emprego, teve que procurar algo diferente para fazer, resolvendo assim criar um personagem. Você é Jack Spell. Não faltou um capitão aí nessa frase? Quando eu cheguei aqui, eu tinha que encontrar um motivo e uma história para residir aqui, né? Eu tenho que fazer todos os dias aqui, né? Além de ilusionista Mahatma, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na qualidade do ilusionista Mahatma, estilo formal, né? Então, eu tinha que ficar aqui e tudo. Essa parada eu ia fazer em João Pessoa, essa parada definitiva já estava calculada. Inspirado no filme Piratas do Caribe, o ilusionista vive 24 horas trajado em roupas que lembrem a figura de um pirata. E tem em seus sonhos a pretensão de escrever livros e ajudar instituições filantrópicas com a sua arte. Porém, o espaço aqui foi que me conquistou, eu tive que criar uma história e uma causa. E a história é o Pirata do Caralhau e a causa é que eu vou doar toda a fama em filantropia, entendeu? Parece até uma coisa assim, não verdadeira ou não conquistada, mas vai ser tudo verdadeiro e vai ser tudo conquistado. Eu não só quero uma fama local e nacional, eu quero um mundial mesmo, provavelmente um acesso à produção do filme de Jack Spelro, se Deus quiser. E outra coisa, se ele não aceitar, eu sugiro até um título para eles e os diretores. O Pirata do Caribe nas areias do calhau, tá certo? A frase, todo gênio é considerado um louco, é um dos seus principais jargões, onde revela a sua forte personalidade. Além de artista, Antônio também é religioso e busca em Deus forças para lutar pelo que faz. Pois suas noites livres oferecem conselhos a jovens que passam por aquele local. Todas as linhas, a doutrina espírita, a filosofia védica, os evangélicos, cristão, entendeu? Todos, 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 todos têm um respeito e um carinho por mim e eu repasso, entendeu? Tudo que eu aprendo com eles e o que eu já sei eu repasso para os jovens, para as pessoas que chegam até a mim, entendeu? Levando sempre uma mensagem de paz, né? Sempre uma mensagem de paz e de Deus, né? Levando sempre uma mensagem de paz. Obrigado.